E aí seus baloeiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar que horas utilizar o drop shot, que horas dá aquela curtinha. Muita gente sabe dar curta, mas não sabe que horas utilizar a curta. Como que vocês já viram aqui na abertura, hoje vamos falar um pouquinho sobre sensibilidade, Felipe. Vamos falar um pouquinho sobre drop shot. Muitos dos amadores sabem dar um drop shot legal, porém não sabem quando utilizar o drop shot. Que momento da partida e que lugar da quadra estar utilizando o drop shot. E nesse vídeo vamos falar tudo que você precisa saber para melhorar o seu drop shot. Começando, Felipe, pela empunhadura da gente realizar o drop shot. Muitas das pessoas têm dificuldade até mesmo com a empunhadura. A empunhadura do drop é a continental. É a mesma empunhadura que a gente usa no saque. Inclusive tem um vídeo de saque, vou deixar aqui no card. É a mesma empunhadura que a gente usa no nosso voleio. Mas, Léo, qual que é o segredo de um bom drop shot? Muitas pessoas que têm dúvida quando usar o drop shot. Eu vejo muitas pessoas utilizando o drop shot do fundo da quadra, sem ter aberto o adversário. Uma dica muito importante, Fê, para a gente utilizar e fazer um bom drop shot é a gente ter aberto o adversário na quadra e ter conseguido entrar, ter conseguido tomar conta da quadra. Aí com isso facilita, vem uma bola mais propícia, uma bola mais curta, na qual estamos mais dentro da quadra para a gente utilizar o drop shot. Eu coloquei dois alvos aqui, filma aqui, Fê, um limite para o nosso drop shot, que são os cones, e eu coloquei um alvo mais preciso, que são os bambolês, para a gente tentar acertar dentro dos bambolês. Vamos deixar a GoPro aqui e a galera vai falar se a mão do Léozão está boa ou se está ruim. Agora vamos para o play, Fê? Bora! E uma dica muito importante também, Fê, que eu já estava me esquecendo, porém vou deixar de desafio aqui para a galera, é vocês na hora de executarem o drop shot, vocês tentarem esconder o máximo possível. Esse acaba sendo o grande segredo de efetuar um bom drop shot. Quanto mais a gente conseguir disfarçar na nossa armação que vamos ao drop, mais surpresa vai gerar para o adversário. Eu vou tentar esconder o máximo que eu conseguir, e aí vocês tentam também, e marque aqui nos comentários se está difícil esconder o golpe ou não. Saiu alto, hein, Fê? Ô, Léo, eu quero te fazer um desafio. Fala, Filipe. Nas próximas seis bolas você tem que acertar pelo menos uma no bambolê, senão vamos lançar a hashtag Léozão Mão Dura. Beleza, vamos lá. De primeira? De primeira, meu irmão. Nossa senhora. Errou! Fizemos a primeira parte aqui com o forehand, como que vocês puderam perceber, na maioria das vezes que eu executei o drop shot eu já estava dentro da quadra. Ou seja, eu já construí, eu já joguei com profundidade, eu já abri ângulos, eu já esparramei meu adversário dentro da quadra. E sim, sobrou uma bola um pouquinho mais propícia para eu estar executando o drop shot. Então, não vão me fazer drop shot de trás da linha. Vamos deixar para fazer o drop shot na hora que a gente conseguir entrar um pouquinho mais dentro da quadra. Vamos fazer no setor esquerdo agora, de backhand. Quanto você acha que eu vou colocar no bambolê, Fê, de deckhand? Umas duas, duas. Beleza, vamos lá então. Pena. Duas. Pena. Traga no conto. Pena. Pena. Check. Boa. Estou aqui com o nosso parceiro de gravações, o bambolê. Foi meu escudeiro hoje. Consegui cumprir todas as metas que o Felipe me deu com o drop shot. E vocês, façam o exercício aí. Usem o bambolê de referência. É muito importante a gente ter essa referência de onde o drop shot está pingando. Está pingando. Façam e marquem o baloeiros aqui. Mandem para a gente lá no Instagram, o arroba canal baloeiros. E a gente vai analisar o seu drop shot. Vê se a sua mão é um touch layer. Ou vê se você tem uma mão mais dura, Felipe. A sua mão é uma mão mais dura ou não? Eu vou bem. É isso aí. O Felipe tem uma mão leve. Eu não vejo muita mão leve nisso. Mas se vocês querem ver o vídeo do Felipe, se inscreve aqui no canal. Deixem aqui nos comentários que você quer o Felipe executando o drop shot. Eu também fiquei curioso agora. Mas brincadeiras à parte, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo de drop shot. E duas dicas importantes. Lembre-se, dê o drop shot mais de dentro da quadra. E quanto mais leve esse punho, quanto mais relaxado a gente tiver para executar o drop shot, com mais maestria iremos executar ele. Dica de ouro essa daí. E aguarde semana que vem. Tem mais uma dica e um vídeo bem legal para vocês aqui. Tchau. 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 Tchau.